Agora falando com o Manu, que também está defendendo uma música aqui no Festival de Arte de Laranjeira, né? Isso mesmo, prazer estar aqui. Prazer nosso, Manu. Qual é a música que você vai defender? Hoje eu vou comemorar a música de autoria nossa, muito legal, estilo A Rocha Romântico, que é o que está na moda, Manu Araújo, já já pra vocês, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri